Fala galera, Lago e Garage na área, iniciando um vídeo top para vocês aqui nesse lugar maravilhoso, Shalom Fish, o lugar onde tudo acontece, eu deveria esse vídeo para vocês, Shalom Fish está no novo endereço, já vou pegar até aqui ó, nem pedir autorização, bora conhecer a nova loja, não é inauguração ainda, o Shalom está nos preparativos para inaugurar a loja, mas eu já vou dar spoiler aqui para vocês, bora para o vídeo, Tchau Tchau Galera, agora eu vou mostrar para vocês aqui meu parceiro Shalom, que vai apresentar para vocês as novas baterias da loja, a loja está muito grande, está diferenciada demais, é meu parceiro aí ó, Fala comigo e não, Zé, eu vou tentar com a voz ruizona galera, A apresentação hoje vai ficar por conta do Elton e a voz em barra, É isso mesmo Cristina, com o ômega 3, É o que? Tem de fainada, É isso que dá jogar bola na chuva, mas bora lá, vamos falar aqui sobre a loja com vocês, Novo empreendimento Shalom Fiche, Trazendo aí mais conforto para a galera, Vou começar aqui na ponta da bateria, porque tem muita bateria nova na loja, Vamos começar aqui nessa bateria que veio da outra loja, Já com os peixinhos bem bonitos aqui, Aqui eu gosto tá, Muito osca, Sempre tem uns osqueiros na Shalom Fiche, Essa bateria que está pegando muito sol aqui na porta, Mas ele ainda tá mexendo na loja, então, Tá tudo no começo, Mas olha, os bichos tão bonitos pra caramba, Olha o cara aí, ó, Já chega dando salve já, Caramba, vai ser lá no canal galera, E aí mano, Olha aí galera, inscritos lá no nosso canal, Depois de anos, Depois de anos, Estão marcando esse rolê aí, Nunca dá certo, Na nova loja da Shalom Fiche, Ó a bateria vazia aqui, Mas o Shalom tá preparando para receber os bichos, Só aquário top galera, Olha o tamanho desse aquário lotado, De leãozinho, O Shalom ainda tá mexendo nele também, Ainda vai pôr iluminação, Os kings, Recebi mensagem lá no Instagram, Galera querendo King o Panda, É só chamar o Shalom, O Shalom vai resolver isso aí para vocês, Olha as carpinhas, Já tive carpa lá também, Galera viu, As carpinhas eu peguei com o Shalom, Mas agora você tá tendo pirarara lá, Nessa bateria aqui, Eu vou mostrar um bicho sinistro para vocês aí, Olha lá, O Shalom vai pegar ele aqui agora, Falei com vocês, Tá sempre lotado aqui de ospinhas, Ospinhas lá, O Shalom vai pegar esse monstro aí, Para mostrar pra vocês, Aqui na Shalom Ficha, Agora tem as baterias tudo iluminadas, As baterias ficou muito bonitas, Olha aqui tem os peixinhos, Os tetra né, Olha a carazinha, O tetra neon né, Muito bonitinho também, O Shalom fez agora, Um pedido monstro de neon, Veio mil neon, Já foi bastante embora, E tá aí os bichos, Olha a coisinha mais linda, Eu ainda não tenho um aquário, De ciclídeo, Mas eu vou montar, Quem sabe né, Estou sempre trocando ideia, Com meu brother Felipe aí, Que ele montou um lá, E tá muito top, E aí, Quem sabe hein, Deixa aí nos comentários, O que vocês acham, A gente monta também, Se for olhar o que a gente quer, A gente quer montar tudo né, Mas ó, O bicho é bonito, Galera, Assim tá sendo a caramba, Olha o tamanho dessa loja, Olha que bateria sinistra, Essa bateria aqui, Tem preparação para receber peixe, Muito produto na loja do Tera, Muita coisa boa, Até produto de pesca, Que o Shalom tá tendo, Bombas, Aqui tá o mural né galera, Cês viram aí né, Quem tá aí no mural, E eu né, Tem que tá, Ainda não? Galera, Ultravioleta, Tá tendo na Shalom Fiche, Mídia tá tendo, Muita mídia top, Eu uso lá, Galera, Sempre me pergunta, Minhas filtragens, São com essas mídias, Uso bastante delas lá, E é isso aí galera, Os neonzinhos galera, Que eu comentei com vocês ó, Tem um povoando esse aquário aqui, Ainda tá sem iluminação, Igual eu falei, Que o Shalom tá providenciando, Mas, Tá muito top, Tem outros peixes aqui também ó, Tamanho da carpa, Que cês viram aí, O bicho tá muito grande ó, O Shalom já vai iniciar até uma TPA ali ó, Chamangueira lá, E é isso aí galera, Nova Shalom Fiche ó, O brabo tem nome, Ah não véi, Vamos dar moral hein, E galera, O Shalomzinho vai mostrar, Não tem top aqui pra vocês ó, As baterias dele, Controladas, Ó lá, Tudo no controlezinho, Mudança de cor, Ó, Tem até um que pisca ó, O peixe dançante, Esse azul que foi, Foi o, Tem um verde, Não tem? Verde? É, Aí galera, Verdim, Ó, Vermelho, E esse é o que tava né, Isso aí galera, Deixa eu mostrar o controlinho aqui, Aí galera, Tem que ser um boate também, Olha lá, Controlinho multicolor, É, Essa aí não tem necessidade, Não tem necessidade, Ó, Verde e azul é o mais doido, Mas o verde fica legal também, Olha lá, Não, Assim ficou legal também, A terra costa aqui, É, Isso aí galera, É, E quem quiser saber, Que luminária é essa, Chama lá no, Arroba Shalomfish, Ele conta pra vocês aí, Então não dá pra vir na Shalomfish, Tem que tá levando alguma coisa, Então nós vamos levar, Os alimentinho, Do nosso tucunaré, Tá engordando, Os alimentos que eu peguei da última vez, Acabou, Então tem que levar mais, Serão esses aqui, Tem a loja que tinha deixado separada aí, Pra nós, Olha aí os bichinhos, Deu ruim pra eles, Não deu? Galera, Hein? Hein? Galera, Olha que emoção, Tempão que eu não vi esse cara aqui, Na Shalomfish, Agora vai aparecer lá no canal, Toca aí meu parceiro, Vamos um salve pra galera aí, Não salve, Fagner ignorantão, Fase 2, Como é que foi de viagem meu parceiro? Então tá bom, Então ó o homem aí galera, Tá sumindo, Vamos levar os monstrinhos, Oferecer lá pro tucun, Os bichos até bonitinhos, Mas, Vai ser alimento, Vambora, Mostrar pra vocês eu soltando lá, Pra ver se ele já pega algum, E a gente finaliza assim, E aí galera, Cheguei aqui com os bichinhos, Já tô aclimatando eles aqui, Tá uma diferença bem alta de temperatura, Já vou soltar eles, Se a gente pensar, Ah, Não vou aclimatar, Porque qualquer jeito, Porque o tucunaré vai comer e tudo, Mas ele não vai comer todos, Então é interessante que eles fiquem vivos, Pra depois ele fazer essa ação predatória, Então daqui a pouco, Vou finalizar esse vídeo aqui pra vocês, Só soltando, Pra ver se ele vai dar algum bote legal, E pegar os bichos, Então vambora lá, Já abriu o saco aqui, Vamos deixar os bichos saírem, Vamos ver se o tucunaré já vai vindo, Por enquanto ele não vai vir não, Eu tenho que tirar esse cesto pra limpar galera, Porque ele tá, Tá com muito sujeiro no fundo, Então eu vou fazer, Puxar com a mangueira, Olha como é que tá o corredor aqui, Acho que ele não vai pegar nenhuma não né, Ajeitei deixar aí pra ele, Mais tarde ele se ajeita aí, É isso aí galera, Finalizando esse vídeo pra vocês por aqui, Obrigado por me acompanhar, Deixa seu like, Se inscreve no canal, Lagaragem mais uma vez, Deixando um conteúdo pra vocês galera, Deixa aqui meu convite, Vai lá pro Instagram também, Nosso dia a dia tá sempre lá, Tá lá no Instagram, Tá lá no TikTok, Tem sempre novidades pra vocês, Valeu! E aí